Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês não se desesperarem, verem o vídeo até o final, mano, porque esse vídeo ficou foda, velho, ficou foda, então, ó, eu conto com o apoio de vocês aí embaixo, com o like, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, porque o YouTube tá muito ruim também, galerinha, então, mano, vejam o vídeo de ontem pra vocês entenderem, a continuação, entendeu? Então, velho, eu vou deixar como primeiro o link na descrição do vídeo de ontem, então, quem não viu, vai no canal e confere, e, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, demorou, galerinha? Então, mano, se alguém entendeu a referência do episódio de hoje, deixe nos comentários que eu quero saber, demorou, galerinha? Então, é nóis, tamo junto, fiquem com o vídeo, e é nóis, fui! Ai, nossa, já é de manhã, ai, eu tive algum sonho, oi, 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 oi? Como que você tá? Ai, eu tô bem, vamos logo, vai. Não, por que que você tá estranho? Não foi nada, não, vamos continuar, tem que ver. Não, me conta, você tá muito estranho pro meu gosto, você tá com fome? Não, eu tô bem, vamos continuar, sim. Não, me conta o que que aconteceu? Não aconteceu nada. Me conta! Eu tô, eu tô bem. Não, você não tá, eu tô vendo isso na sua cara. Ai, eu tô bem, vai, vamos logo. Eu juro, eu tô vendo na sua cara, me conta, eu sei que você não tá bem. Ah, eu sonhei que eu tinha quebrado o pedão do pé. Não foi isso, não, eu sei quando você tá mentindo. Ai, você quer realmente saber? Lógico que eu quero, senão não tá ia perguntando, né? Ai, eu tive um sonho com meu pai. Que sonho? Ah, eu não quero comentar sobre. Não, fale comigo. Ah, é meio triste, não sei, faz tanto tempo que eu não vejo meu pai e meu irmãozinho. Eu me sinto tão culpado por causa disso, sabe? Mas o que que aconteceu no sonho? Tipo, um Pokémon veio e, tipo, o Pokémon tava bravo por causa que os humanos lidaram com o mundo Pokémon. Que usavam eles pra lutar e tudo mais. E ele tava bravo, porque esse Pokémon... Eu não entendi direito que esse Pokémon, ele foi feito pelo cientista, sabe? Ele era, tipo, uma clonagem. E aí, esse Pokémon, ele controlou todos os meus Pokémon... Todos os Pokémons do mundo. E ele matou meu pai. E meu pai virou uma pedra. Foi muito triste. Nossa, mas isso foi só um sonho. É, mas... Sei lá, eu tô com um pressentimento ruim, sabia? Mas foi só isso? Foi, eu também tive um outro sonho. Que sonho? Eu sonhei que noite passada tinha um Pokémon aqui, um lendário. Hã? Você... Ai, meu Deus. O que que foi, Bonnie? Não foi nada, não foi nada. Ai, meu Deus. O que que foi? Nada, nada. Conta! Ai, mas... Ai, não, ai, só... Você tem que me prometer que vai manter calma. Tá, eu prometo. O que que aconteceu? Foi só um sonho ou não foi? Não foi um sonho. Isso aconteceu mesmo. Tinha um Pokémon lendário aqui? Tinha. Ele tava bem aqui, ó. Aí eu te avisei. Você acordou e foi falar com ele. Ele se voltou e... E daí você tava com medo e foi dormir. Ai, meu Deus do céu. E... Será? Meu Deus. Calma, calma. Mande em casa. Ah, então eu tenho que ir lá em casa ver se meu pai tá bem. Eu tenho que ir lá ver se meu pai tá bem. Calma, calma, calma. Não, não, não. Não, espera. Você sabe que o Mewtwo é uma copia do Mewtwo, né? Então era o Mewtwo. Era o Mewtwo que tava aqui no ano de passada, Bonnie? Era. Era o Mewtwo. Ai, meu Deus do céu. Ele matou meu pai. Ele não matou seu pai, calma. Não chora, não chora, para. Calma. Você não sabe. Vamos lá ver. Calma. Fica calmo. Não chora, por favor, Mewtwo. O que que eu faço? O que que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Ele matou meu pai. Ele não matou seu pai. O meu pai, no meu sonho, ele virou pedra. Eu não consegui ver o final do sonho. O que é que ia acontecer? Eu acordei. Não falei isso. Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Meu pai, Durk, ele não tá indo na cidade pra ir lá poder ver ele. Ele tá cuidando do meu irmão. Se ele tá em outro lugar cuidando do seu irmão, ele ainda não fez nada com seu pai. Mas ele é um Mewtwo. Ele é um pokémon lendário. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele ainda não fez. Olha, se ele tava aqui, foi por um motivo. Então ele não tava perto do seu pai. Mas não pode ser coincidência, Bonnie. Eu sonhar com o Mewtwo e depois eu... Tipo, o Mewtwo tá aqui. E depois eu sonhar com o Mewtwo matando o meu pai e transformando ele em pedra. Não deixe de nada. Calma. Olha pra mim. Olha no meu olho. Eu vou desmaiar. Tá olhando no meu olho? Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Não, calma. Tá olhando no meu olho? Tô. Respira. Quanto é até três? Não. Quanto é até três? Eu vou desmaiar. Não. Um. Dois. Três. Quatro. Calma. Respira. Calma. Quer um espaço? Deixa eu dar espaço pra respirar. Não, não, não. Eu preciso... Ai, eu preciso fazer alguma coisa, Bonnie. Eu não posso ficar aqui parado. Vamos. Vamos ver. Vamos... Ai, meu Deus. O que a gente faz? Eu não sei. Eu não sei, Bonnie. Ai, meu Deus do céu. Eu tô passando mal. Sério. Calma. Calma. Fica calma. E por que que eu não lembro de nada que aconteceu ontem, Bonnie? Será que ele apagou minha memória, alguma coisa? Não sei. Porque eu me lembro. E por que que eu não... Por que que eu não consegui ver o final do sonho se meu pai realmente morre ou não morre? Porque... Deve ser porque ainda não aconteceu. E se já tiver acontecido? Não aconteceu. E se já tiver acontecido? Ó, pensa assim. Pensa assim. Você viu o sonho do Mewtwo? Que ele apareceu aqui. E você lembra do final do sonho? Não lembra? Não, eu não lembro do final do sonho. Na hora que ia acontecer alguma coisa, que o Pikachu tava chorando. Eu acordei e não lembro de mais nada. Então, você tinha voltado pra dentro, ele tava com medo e foi dormir. Então, o que aconteceu no seu sonho? Aconteceu mesmo. Mas como você não se lembra do que aconteceu no seu outro sonho, você não sabe. Ah, mas você acabou de me bugar todo. Então quer dizer... Eu sei, mas é porque eu tô nervosa também. Então quer dizer que meu pai morreu mesmo? Seu pai não morreu. Fica quieto. Fala isso atrás, coisa mal. Eu não sei o que fazer, sério. Eu tô... Eu tô muito triste. Faz o seguinte, vamos ver se a gente consegue falar com a Tirena, ou com... Ou com o S, ou com o X-Burguer, eu não sei. Eu não sei o que fazer, Bono, sério. Eu tô com um... Primeiro de tudo, você tem que manter calma. Assim não vai adiantar nada. Eu tô meio calmo. Eu tô... Você não tá calmo. Eu tô... Você tá falando que você tá calmo, mas você não tá calmo. Eu tô calmo. Você tá mais preocupado. Ai, meu Deus, eu tô com um sentimento ruim. Bono, não sei. A gente... A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Fica parado aqui, a gente não pode. Calma, a gente... Ai... Meu Deus do céu. Se meu pai morreu por causa... Seu pai não morreu. Eu só falei pro seu pai, eu ia te falar isso. Ai, tá. Mas se ele morreu por causa que eu sou escolhido... Ele não morreu. Tá, mas a gente não tá falando... Não, morreu. Tá bom, mas a gente não tá falando mais de uma equipe de vilãozinha. A gente tá falando de um pokémon lendário. Então, dessa vez, se acontecer alguma coisa com meu pai e ele quiser a mim, eu vou me entregar, tá bom? Eu vou junto. Não vai. Vou? Tá, vamos fazer alguma coisa. Fica parado aqui que a gente não pode. Tá, a gente tá perto de casa já. Eu tenho que ver se meu pai tá bem. Ai, vamos lá, vamos lá. Já tô até vendo a notícia que minha mãe vai me dar. Por quê? Não vai te dar notícia nenhuma. Calma. Ai. Ai, ai, ai. Eu machuquei a perna. O que foi? Ai, ai. Eu acho que eu pisei num prego. Por quê? Ai, ai, minha perna. É sério? Aham. Ai, que dor. Meu Deus do céu. Ai, primeiro meu pai. Depois você machuca a perna, né? Ai. Ai. Vai, Bônus. Vamos sentar ali no chafariz. Vai, 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 vai. Ai, que dor. Cadê? Eu vou correr. Eu vou correr. Não, não, não. Não corre. Isso vai piorar assim pra essa perna aí. Como que você escorregou num prego? Eu não sei. Tava ali, eu bati assim de capum. E aí eu... O que é? Eu fiz assim, capum. E daí eu caí. Não, como que é o barulho? Capum. Meu Deus do céu. Vai, vamos logo, Bônus. Vai. Ai, ai. Calma, calma. Ai. Ai, meu Deus do céu. Tô chegando. Ai. Coi, coi, coi. Ai, que doi, que doi, que doi. Tá, aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui é um santo Pokémon, Bônus. Rápido, aqui, ó. Vem. Ai. Vem, vem, vem. Onde, onde, onde? Aqui, ó. Eu vou te deixar aqui. E eu vou lá ver se meu pai tá bem. E olha o seu celular, Bônus. De novo. Ai, mas meu Deus do céu. Você vai ficar aqui quieto? Ai, mãe. Você vai ficar bem? Eu vou lá ver se meu pai tá bem, mas... Ok, calma, calma. Calma. O quê? O meu ganinho já tá falando comigo. O que ele tá falando? Ele tá falando que tá sentindo uma energia negativa vindo do ganinho do meu pai. Ai, meu Deus. Ai, meu pé. Ai, meu Deus do céu. Primeiro você machuca o pé. Não, primeiro meu pai deu sonho com meu pai. Lá que ele morreu. Depois você machuca a perna. E agora o ganinho já sentiu uma energia negativa vindo do meu pai. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Ai. Tá, você vai ficar aí? Ai. Eu... Ai, calma. Tá bem agora? Ai. Tá melhorando. Ai, meu Deus do céu. Tá, você vai ficar aí ou você vai comigo? Ai, não. Eu vou junto, né? Ai, tá bom. Então vamos, vai. Mas... Tá. O que foi, Greninja? É. O quê? Eu acho que vai acontecer o que eu espero mesmo. O quê? O que você espera? O Greninja tá falando que... Tá com mal pressentimento também. Ai, meu Deus. Vamos logo. Vamos logo. Ai, vamos então. Vai. Espero que meu pai esteja bem. Ele vai estar bem. Calma. Ai, meu Deus do céu.